De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o quinto país do mundo com a incidência da doença. São mais de 16 milhões de adultos que vivem com diabetes. E sobre esse assunto, eu converso agora com o endocrinologista Paulo Roberto Prata, de Mendonça, que vai falar mais com a gente sobre o diabetes. E eu já começo, doutor, perguntando quais são os principais sintomas dessa doença. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado, bom dia a todos. É um prazer estar aqui na TV Record com vocês. E o diabetes, ele às vezes dá poucos sintomas, né? Os sintomas mais comuns quando a doença está mais descompensada, a pessoa passa a urinar muito, a tomar muita água, a levantar muitas vezes à noite, perder peso sem estar fazendo uma dieta, uma perda de peso não intencional, no caso, fraqueza, indisposição. Então, são os sintomas mais comuns presentes no diabetes. Mas a maioria das pessoas que têm diabetes, elas não apresentam sintomas. Agora, doutor, existe o tipo 1 e o tipo 2 do diabetes. Qual que é a diferença e a maior incidência aí deles? Tem um fator genético ou adquirido? Vamos explicar direitinho esses dois tipos para o nosso telespectador. A maioria dos pacientes, eles têm diabetes tipo 2, que é o mais comum. O diabetes tipo 2, ele aparece no adulto, geralmente após os 40 anos de idade. E, normalmente, ele está muito relacionado ao excesso de peso. 85%, 90% das pessoas que têm diabetes tipo 2, elas têm excesso de peso associado. Enquanto que o diabetes tipo 1 é um diabetes que acontece na infância, na adolescência. Na infância, é um diabetes que depende de insulina desde que ele inicia. É um quadro mais severo um pouco. Quer dizer, e ele não está muito ligado à genética. Quer dizer, tem uma predisposição genética, mas não tão igual ao diabetes do tipo 2. E é um diabetes que acontece realmente na infância e adolescência, principalmente. E não está ligado a excesso de peso. Então, as pessoas que têm diabetes tipo 1, ou elas têm um peso normal, ou são até magras. Doutor, agora, como o senhor falou, o diabetes é uma doença silenciosa, com poucos sintomas, mas também uma doença que acaba causando outros fatores de risco. É um fator de risco que causa outras doenças, né? Como que as pessoas podem evitar o diabetes tipo 2, por exemplo? Quais são os hábitos que a população deve adotar para evitar o diabetes? Então, para evitar o diabetes, o primeiro passo mais importante é ter um peso normal. E para isso, a pessoa tem que ter uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada, uma alimentação a evitar alimentos processados, os alimentos ultra-processados, usar mais alimentos naturais, ter os horários certos para alimentar. E outra coisa importante também é a atividade física, né? Quer dizer, a atividade física é fundamental nesse processo. Quer dizer, as pessoas têm que fazer pelo menos 2 horas e meia de exercício por semana. Quer dizer, são 150 minutos de exercício por semana, o que daria 20 e poucos minutos de exercício a cada dia. Quer dizer, isso é muito importante, manter o peso, o peso normal. Se a pessoa aumenta o peso, se ela está com excesso de peso, isso faz com que aumenta o risco dela ter desenvolvido a diabetes com o passar do tempo. Agora, doutor, existe um alerta aí para o uso indiscriminado da insulina, porque tem uma onda de pessoas que tentam emagrecer e acabam usando a insulina como um remédio para emagrecimento, né? Qual que é o risco disso? Qual que é o alerta que o senhor dá para essas pessoas que não têm o diabetes, mas que usam a insulina para emagrecer? A insulina até pelo contrário, né? Quer dizer, ela leva a um aumento de peso, né? Quer dizer, os pacientes diabéticos do tipo 2 que estão em uso de insulina, eles tendem a ganhar um pouquinho de peso. Quer dizer, a insulina é um hormônio anabolizante, ela predispõe ao acúmulo de gordura no tecido adiposo, ela faz com que a glicose entre dentro das células, quer dizer, então ela é um hormônio considerado anabólico, né? Quer dizer, então ele aumenta até a chance da pessoa a ganhar peso. Quer dizer, eu acho, assim, tem muita gente utilizando para aumentar a resistência, a força muscular, né? E isso é um uso inadequado, né? Quer dizer, somente pacientes que têm diabetes tipo 1, que têm que obrigatoriamente utilizar a insulina, e pacientes com diabetes tipo 2, que com o tempo acabam o uso da insulina sendo necessário para o controle dos seus níveis de glicose do sangue. Tá certo. Dr. Paulo Roberto Prata Mendonça, muito obrigada por conversar um pouquinho com a gente e alertar, né, sobre os cuidados e riscos do diabetes. Obrigada. De nada, eu que agradeço a oportunidade e uma boa semana para todos. Para o senhor também. Obrigado.